E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal informático com sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como mudar o local dos aplicativos que ficam de atalho na barra de tarefas do sistema Windows 10. Você pode notar que eles ficam aqui vários aplicativos que você vai fixando com atalhos, você pode fixar vários, só que de repente eles estão em um local que você não gostaria, então você pode mudar eles aqui e eu vou mostrar como faz. Eu vou aqui fixar mais outros, então vou aqui na bandeira do Windows, aqui do lado esquerdo ele já aparece aqui os aplicativos que eu tenho disponível, eu posso clicar com o botão direito e sair aqui fixando. Vou em mais, fixar na barra de tarefas, calendário, botão direito em cima, vou na opção mais, fixar na barra de tarefas e você vai notar que lá na parte de baixo o que está acontecendo é que ele fixa sempre um aplicativo para o lado direito em relação ao último que já estava fixado. Então olha o que vai acontecer, ele vai fixando ali vários, só que de repente eu não queria que ele estivesse ali naquela parte, naquela ordem, queria alterar essa opção aqui e isso é possível. Fixei vários aqui com vocês, só que a ordem que eles estão aqui não está me agradando e o que eu posso fazer é mudar essa ordem. Lembrando que se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu conto com a sua inscrição para o canal continuar crescendo e eu trazer aqui vários vídeos para vocês com bastantes dicas bem legais. E agora o que eu vou fazer? Se eu quero esse aqui, que é de uma opção de e-mail, alterar ele de local, só quero colocar o Chrome mais para a direita, não quero que ele fique ali no meio dos aplicativos, que ele fique mais para o lado aqui. Direito é só eu clicar com o botão esquerdo, selecionando ele, então eu clico com o botão esquerdo do mouse e seguro e arrasto para onde eu quero. Chrome, vou segurar, trocando ele de local, ele está mudando de local com outros. Vou pegar esse aqui, vou arrastar mais lá para o fundo. Então assim eu consigo alterar qual que eu quero trazer mais para a frente, levar mais para o fundo. Assim fica uma ordem, de repente a minha ordem é do lado direito para o esquerdo, são os que eu mais utilizo. Ou aqui nessa outra parte, do lado esquerdo para o direito, é os que eu mais utilizo. Ou vou deixar navegadores próximos de navegadores, entre outras opções aqui, facilitando a localização desses apps que estão aqui fixados na barra de tarefas. Bom pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje, se você gostou deixa um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!